E o Cruzeiro renovou com o lateral Willian, lateral direito, que veio do Wolfsburg na Alemanha, tinha um contrato de risco, foi uma aposta do Cruzeiro, que no final deu certo. O Willian Marlon, que no Campeonato Brasileiro desse ano de 2023, foi a melhor dupla, o melhor combo de laterais. O Cruzeiro renova então com o Willian, é um bom reforço para a temporada. O Cruzeiro já começa com o pé direito aí, mantendo um dos pilares da sua defesa. Defesa que foi a melhor no Campeonato no ano de 2023. E aí, torcedor cruzeirense, o que você achou dessa notícia? Comente, curta e compartilhe aí. Um abraço e até a próxima!